Bichinhos a sonhar E o jovem tem que ter as vagas E o garçom tem que ter os dentes De repente vamos ver o que é que dá Junte um pico com 10 unhas 4 vagas, 5 cadentes Se o valente dos valentes Só então vai te respeitar Todos juntos somos fortes Somos flechas, somos arco Todos nós no mesmo barco Não há nada pra temer Ao meu lado, ao amigo É preciso proteger Todos juntos somos...